A duquesa de Cambridge, esposa do príncipe William, deu à luz a seu terceiro filho, um menino, nesta segunda-feira no Hospital St. Mary, em Londres, informou o Palácio de Kensington, a residência oficial do casal. Tanto o bebê, terceiro filho de William e Kate, como a mãe, estão bem. O menino, que ainda não teve o nome divulgado, nasceu às 11 horas e 1 minuto, pesando 3,8 kg. Kate foi levada de carro do Palácio de Kensington até o St. Mary, pouco depois das seis da manhã. É o mesmo hospital em que nasceram seus dois primeiros filhos, o príncipe George, de quatro anos, e a princesa Charlotte, de dois, que devem conhecer seu novo irmão nesta tarde. O novo membro da família real, sexto bisneto da rainha Elizabeth, passa a ocupar o quinto lugar na linha de sucessão ao trono britânico. Obrigado. Obrigado.